Você se sente cansada, fadigada, irritada, mal-humorada, unha fraca, cabelo, alteração de pele, pele oleosa, pele seca, alteração do sono, compulsiva, desconta na comida, alteração de humor, engorda com facilidade, intestino preso? Você tem algum desses problemas? Sabia que o seu problema pode estar na base hormonal metabólica e por isso você não consegue emagrecer? Pois é, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre base hormonal metabólica e você vai entender de uma forma simples, clara, tudo que você precisa saber sobre os hormônios, porque os hormônios que comandam o seu corpo. Eu sou o Dr. Renan Botelho e ajudo você a atingir seus resultados de emagrecimento, saúde, vida saudável e, claro, aplicando tudo que você aprende em cada encontro que a gente tem aqui. Bom, então vamos lá, vamos entender o que é base hormonal metabólica. Porque é um nome, né, muito grande, complexo, base hormonal metabólica. Com certeza você já ouviu falar sobre hormônio, com certeza você já ouviu falar sobre metabolismo. Então vocês têm que entender, por emagrecimento acontecer, não adianta você ficar se apoiando só em atividade física, se apoiando só na dieta, na alimentação, sem cuidar da causa raiz do problema. Como o próprio nome fala, base, você tem que tratar a base. Não tem como você construir uma casa sólida, que vai durar para o resto da vida, se a base for fraca. Se você construir uma base de areia, por exemplo. Então para você construir uma casa, né, que você vai morar, que você vai viver feliz, você precisa de uma base forte. E aí que entra hormonal e metabólica. Quando a gente fala sobre hormônios, muita gente tem tabu, né, tem medo de hormônio. Falar, ai, doutor Renan, eu tenho medo de hormônios. Hormônio da câncer. Não é disso que eu estou falando, gente. Não estou falando de repor hormônios, eu estou falando de estabilizar os hormônios que você produz no seu corpo. E sabia que para a gente estabilizar os hormônios que a gente produz no corpo, a gente precisa ter um estilo de vida mais saudável. Às vezes precisa entrar com algumas fórmulas, alguns componentes, alguns fitoterápicos, nutracêuticos e até alguns medicamentos para estabilizar esses hormônios. Pois é. Então o que que esses hormônios, os hormônios nada mais são do que, os hormônios são como se fossem chaves. Por exemplo, você vai estar com energia, com a disposição. Aí vai uma chavinha que é um hormônio e, pum, liga e você fica com energia. Você precisa produzir os hormônios da tireoide. Tem uma chavinha que vai lá e fala, vamos ligar e produzir esses hormônios. Então tudo no nosso corpo é movido a hormônio. Para você ter energia, para você levantar do seu corpo, você precisa produzir hormônio. Para o seu cabelo está bom, para a unha está legal, precisa de hormônio. Não é só ficar se apoiando em alimentação, achando que isso vai resolver todos os problemas de emagrecimento que você tem. Porque se você tem dificuldade de emagrecer, ou se você está acima do peso, você tem algum problema hormonal. Não existe gordinha saudável. Não existe gordinha que não tenha pelo menos um probleminha ali de hormônio que a gente precisa estabilizar para o seu emagrecimento acontecer num padrão mais rápido. Quando eu falo de você conseguir perder até 20 quilos em 45 dias, você acha que é loucura. O que que esse médico está falando que eu vou perder 20 quilos em 45 dias? É possível. Isso não é impossível, desde que a gente cuide dessa base hormonal metabólica. E agora vamos falar sobre a palavra metabólica. Metabolismo. Então você já entendeu sobre hormônio, que os hormônios são chaves que ligam e desligam coisas no seu corpo. E você tem que estar com todas as chaves para que tudo abra, para que tudo funcione ou feche. Por exemplo, você compra uma casa nova. Você chega nessa casa, só que o dono da casa, o ex-dono da casa que vendeu a casa para você, ele te entregou apenas uma chave. Apenas a chave de entrada da casa. E as outras portas da casa? Todas precisam de chave. Você vai entrar na sua casa e você vai ficar presa. Porque vai estar tudo trancado e você não tem nenhuma chave. E no nosso corpo é a mesma coisa. Se você não tem todas as chaves à disposição, um monte de coisa começa a pifar no seu corpo. Você começa a não ter acesso às coisas no seu corpo. Se você não tem a chave, que é o hormônio da tireoide, o que o hormônio da tireoide faz? Te dá energia, te dá disposição. Metabolismo ajuda na queima de gordura. Se você não tem essa chave, que é o hormônio da tireoide, você fica em déficit disso tudo. Você começa a apresentar os sintomas da tireoide. Se você tem lá uma resistência à insulina, que a gente já vai falar um pouquinho mais à frente, essa chave, que a insulina é o hormônio. A insulina é como se fosse uma chave, só que quando você está resistente, é igual você pegar uma chave que não entra ali na fechadura direito, você tem que ficar forçando, forçando, forçando. Aquilo é a resistência à insulina. Você fica forçando, forçando, forçando. Aí você tem que forçar muito para poder abrir. Então, entenda. Se você não tiver todas as chaves à sua disposição, você não vai conseguir ter saúde, não vai conseguir emagrecer. E o que isso tem a ver com o metabolismo? Porque agora você já entendeu a base, tem que estar com uma base forte. Você tem uma noção de que os hormônios são essas chaves que vão ligar tudo no seu corpo. E você precisa que essas chaves, que são esses hormônios, ativem o seu metabolismo. Qual é a grande desculpa das mulheres por não conseguirem emagrecer? Vocês vivem falando, Dr. Renan, meu metabolismo é muito lento. Nossa, meu metabolismo é terrível, Dr. Renan. Será mesmo? Porque o que é o metabolismo? O metabolismo, que a gente refere quando a gente fala sobre emagrecimento, nada mais é do que o gasto energético do seu corpo. A gente fala metabolismo de uma forma muito simplista, muito simplória, mas o certo seria a gente falar taxa metabólica. O que é a taxa metabólica? É o quanto de caloria que o seu corpo gasta em repouso. Por exemplo, você, você agora está sentada no seu trabalho, na sala da sua casa, não ser deitada no seu quarto, na cozinha, onde quer que você esteja, você está sentadinha. Você está gastando energia, sabia? Que o seu corpo gasta caloria? Porque você está piscando, você fala, você mexe o pescoço. Isso aqui gasta energia, gente. Isso aqui gasta energia, esse movimento que eu estou fazendo aqui a hora, isso aqui tudo gasta energia. Então, quantas calorias em repouso, se você ficar parado aí na sua casa, o seu corpo gasta? Uma mulher saudável gastaria em torno de 1.500 calorias, mais ou menos. Então, para você emagrecer, você teria que consumir menos calorias do que o seu corpo gasta. Ou seja, se o seu corpo gasta 1.500, você tem que fazer uma dieta ali de 1.200, 1.300, para ir perdendo peso. Então, quando eu falo que o seu metabolismo é lento, é porque o seu corpo está gastando pouca caloria. Está gastando ali 900, ao invés de gastar 1.500 calorias, está gastando 900, 1.000, aí sim você pode falar que o seu metabolismo é lento. Então, antes disso, você não pode falar que o metabolismo é lento. Não pode. Então, por que a base hormonal metabólica é tão importante para o seu emagrecimento acontecer? Porque para o seu metabolismo não ficar lento, eu preciso dos seus hormônios em perfeita harmonia. É como uma fábrica, você tem uma fábrica, mil, mil trabalhadores. Se 10 trabalhadores faltam nessa fábrica, outros vão ter que suprir esse trabalhador. Então, a fábrica começa a ficar sobrecarregada, não consegue produzir do jeito que deveria produzir. E assim é o nosso corpo. Porque se a nossa fábrica tiver com hormônios faltando, o metabolismo cai, o rendimento cai. Por isso, que a base hormonal metabólica é o fator principal para você emagrecer e permanecer magra. Mas não só isso. Para você ter saúde. Porque olha, se você produz hormônios, tudo certinho, bonitinho, tem um tratamento todo alinhado, o que acontece? Seu metabolismo fica bom. Seu gasto energético fica bom. Então, atenção a esse termo. Isso vocês nunca mais podem esquecer na vida de vocês. Base hormonal metabólica. Porque é isso que vai dizer esse é o grande segredo. Muita gente fica falando ai, faça dieta disso que vai dar certo. Dieta daquilo. Mas o segredo está em tratar essa base hormonal metabólica. Ai, doutor Renan, mas eu vou nos médicos todos e todos eles falam que está tudo bem com meus exames. Então, eles não estão olhando você com carinho. Porque lembre-se, nós não somos um aglomerado de números. Como assim, doutor Renan? Você chega lá para o médico, doutor, olha aqui, toma aqui meu exame. Não consigo emagrecer. Ele vai olhar, nossa dona Maria, mas você está ótima. Você não tem problema nenhum. E aí, você fala para ele, mas por que eu não emagreço? E ele nem te perguntou como que você se sente. Porque você sabia que os hormônios, quando estão alterados, eles começam a apresentar vários sintomas. antes mesmo de alterar números. Então, o grande erro hoje da medicina, o grande problema da medicina, que ficou tudo muito estatístico e pouco pessoal. Você chega a um profissional, ele tem que te olhar, ele tem que ver como que você está, ele tem que entender os seus sintomas, porque isso vai dizer os problemas, os possíveis problemas hormonais que você tenha. então, qual a diferença? O que as pessoas confundem quando eu falo sobre base hormonal metabólica? Quando eu digo você tem que tratar sua base hormonal metabólica, vocês querem ir logo para o médico pedir remédio. Gente, tratar base hormonal metabólica não é remédio. Então, não confunda com tratar base hormonal metabólica com usar remédio para emagrecer, usar remédio para estimular metabolismo, usar remédio para termogênico. Porque vocês veem falando aqui sobre metabolismo lento, o que vocês saem? Vai lá na loja, vai lá no site e me compra um monte de termogênico, cafeína, pó de guaraná, gente, e sintope de chá de hibisco, canela, tudo. Não é isso que vai aumentar o metabolismo. Não adianta se iludir. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você já tentou tomar chazinho para emagrecer? Quantas vezes, quantas vezes você já tentou utilizar uma cafeína, um termogênico, foi ali e comprou uma coisa que falou que queimava gordura. Sabe por quê? Porque isso aí é uma estratégia imediatista que vai te dar ali uma sudorese maior, vai te fazer transpirar, aumenta abatimento cardíaco, o que você acha? Ah, esse trem é bom. Esse trem está funcionando, ótimo, assim que eu... não adianta, só vai te dar a sensação e não vai te emagrecer, porque remédio de emagrecer ou que promete aumentar o metabolismo, não trata a causa raiz do problema. Então, não confundam tratar a base hormonal metabólica com entrar com estimulantes, entrar com remédio. É totalmente diferente. E isso vocês vão entender aqui hoje, total diferença, vocês vão sair com um nível de consciência totalmente diferente. E olha, então, quando você trata a base hormonal metabólica, você vai ter um emagrecimento sustentável, um emagrecimento rápido, vai destravar seu metabolismo e o principal, você vai recuperar a sua saúde. E aqueles sintomas que você sentia, que eu falei no final aqui desse vídeo, você vai passar a não sentir mais. Você vai ter uma melhoria global da sua saúde e todas as pessoas ao seu redor vão começar a perceber. Vão falar, nossa, como você está bem, como você está autoastral, sua autoestima, você está mais bonita, você está mais notável, você vai gostar de se ver no espelho. Quem não gosta de olhar no espelho e falar assim, pô, estou feliz, estou bem, estou satisfeita. Eu quero te perguntar uma coisa, como que você se sente quando você se olha no espelho? Responda aí para você, você gosta da imagem que você vê? Porque se você não gosta da imagem que você vê, toma atitude, vira essa chavinha aqui, vira a chave, cuida de você, porque ninguém vai fazer isso não, então claro, se você está aqui comigo nesse vídeo porque você quer aprender um monte de coisa e você já está aprendendo, já deve ter aprendido muita coisa, se você me segue lá no YouTube, Instagram. Ah, outra coisa, antes da gente continuar, está vendo esse botãozinho de inscrever? Aperta nesse botãozinho e se inscreve aqui no canal para você ter acesso a todos os conteúdos exclusivos que eu coloco aqui toda semana, tá bom? Aperta o botãozinho de inscrever e ativa o sininho para você saber quando eu coloco os conteúdos aqui. Então olha, vamos entender agora sobre quais hormônios impactam nessa base hormonal metabólica, porque falar sobre base hormonal metabólica isso é muito genérico, porque existem muitos hormônios relacionados ao seu metabolismo e que vão te impedir ou acelerar o seu emagrecimento. Então vamos falar quais hormônios estão diretamente ligados à base hormonal metabólica relacionada a emagrecimento. Vários. Então nós temos que entender sobre serotonina serotonina é o hormônio da felicidade insulina cortisol que é o hormônio do estresse que a gente fala sono qualidade do sono intestino hormônios da tireoide leptina leptina é o hormônio da saciedade e a grelina que é o hormônio da fome. Então esses são os principais hormônios relacionados ao emagrecimento. Claro, e nós temos vários outros nós temos o GH que é o hormônio do crescimento nós temos a testosterona que ajuda na libido sexual energia disposição e temos também os hormônios femininos pensando em mulheres que estão na menopausa ou utilizam o anticoncepcional. Existem então várias situações vamos dar uma pincelada aqui nas principais porque é isso que vai dizer se você vai ter o emagrecimento e se esse emagrecimento vai ser definitivo se você vai conseguir permanecer magra. Então vamos primeiro falar de insulina insulina é o problema mais prevalente é o pior dos problemas que fazem as mulheres vivendo efeito sanfona. Então o que eu quero dizer para vocês sobre insulina é o que a gente come que aumenta insulina açúcar farinhas brancas arroz branco massas pães biscoitos bolachas tudo que é carboidrato tudo que é massa farinha açúcar isso vai aumentar insulina causa um pico de insulina eles aumentam a glicose vira açúcar no sangue e causa um pico de insulina e insulina é o hormônio que engorda então quanto mais sobe a insulina em você mais rápido sobe essa insulina dependendo do alimento que você consome mais rápido você engorda porque insulina é o hormônio que vai estimular a célula de gordura e quando você tem resistência à insulina a resistência à insulina é um dos piores problemas por que a resistência à insulina que é um dos piores problemas vamos pensar numa pessoa saudável uma pessoa saudável vai lá come um pão ela tem que produzir x de insulina para dar conta desse pão só que se você tem a resistência à insulina lembra que eu falei da resistência se você pega a chavinha ali que é a insulina não entra não entra não entra e se essa chave não consegue entrar direito seu corpo tem que produzir mais insulina então quanto mais o seu corpo está resistente mais insulina ele tem que produzir para dar conta do mesmo pão então hoje você já percebeu você consegue se isso acontece com você me responde aqui nos comentários se isso acontece com você você come o mesmo alimento hoje e hoje você engorda muito mais do que antigamente se isso acontece é porque provavelmente você tem resistência insulínica então o pão que você come hoje você tem que produzir duas, três, quatro cinco vezes mais insulina do que antigamente por isso que você engorda mais rápido quem aí faz dieta bonitinha durante a semana no final de semana dá uma pisada na bola pum sobe dois, três quilos na balança pois é atenção à resistência à insulina bom entendido sobre insulina e que agora você entende como ela engorda a gente tem que controlar esse consumo desses carboidratos ruins e melhorar a sua alimentação em grande maioria dos casos iniciar um tratamento específico para isso vamos para o próximo hormônio hormônios da tireoide esse é o segundo pior problema para dificultar seu emagrecimento olha a tireoide tem dois hormônios o T4 e o T3 quem aqui tem problema com a tireoide utiliza normalmente a levotiroxina como tratamento a levotiroxina eu estou me referindo ao hipotiroidismo o hipotiroidismo é o que faz engordar a levotiroxina purã levoide sintroide e o tirox esses medicamentos eles são o T4 tá doutor Renan você falou que tem o T4 e o T3 mas se eu tenho problema de tireoide eu preciso repor só o T4 e o T3 aí que está o segredo de um tratamento completo de tireoide porque o T3 é o hormônio da tireoide que ativa todo o metabolismo energia disposição unha pele cabelo temperatura de mãos e pés se sua mão e pé é mais fria e mais gelado pode olhar sua tireoide que não está sendo tratada ou precisa de tratamento então se você está fazendo um tratamento só com levoide centróide ou tiroxipurã você está fazendo um tratamento pela metade a gente precisa avaliar outros aspectos para otimizar porque sem otimizar isso e fazer uma devida correção você não vai conseguir emagrecer e não vai conseguir permanecer magra você tem problema em tireoide mesmo tratando a sua tireoide você pode observar que você continua apresentando todos os sintomas de tireoide já pararam para pensar nisso que mesmo tratando tireoide se apresentam todos os sintomas pronto então temos já dois problemas da base hormonal metabólica vamos falar sobre intestino se o seu intestino é muito solto ou muito preso isso afeta a absorção de nutrientes a absorção de vitaminas que é fundamental para o seu corpo funcionar e o principal lembra que eu falei da serotonina serotonina é o hormônio da felicidade sabia que a serotonina 90% dela é produzida no intestino exatamente 90% da serotonina é produzida no intestino então se você tem um intestino que não está saudável você vai atrapalhar sua produção de serotonina você pode ficar mais deprimida mais ansiosa mais irritada e aí você o que acontece deprimida deprimidíssima aí vai no psiquiatra o que ele faz te passa um antidepressivo e ele esquece de olhar para o seu intestino talvez você precisaria só de uma correção de intestino e não de um antidepressivo já parou para pensar nisso porque o que esses antidepressivos fazem eles fazem com que a serotonina fique mais disponível aí para você mas e se você não está produzindo serotonina vai adiantar grandes coisas né então esse é o grande problema antidepressivo não trata a causa raiz tá no primeiro momento talvez ele é ele é necessário mas ele não trata a causa raiz do seu problema e aí vai atrapalhar seu emagrecimento por absorção de nutrientes alteração da microbiota intestinal que são os micro-organismos que vivem no intestino mas eu vou vir em outro momento aqui falar mais a fundo sobre intestino sobre microbiota porque esse assunto para para mais de duas horas de encontro tá e nós temos então falamos sobre insulina tireoide intestino serotonina e vamos falar sobre cortisol cortisol hormônio do estresse mas na verdade o cortisol não é só o hormônio do estresse porque o cortisol é um hormônio importante para você ter energia ter disposição para vitalidade e de manhã quando a gente acorda por que a gente acorda bem disposto de manhã porque de manhã o cortisol está mais alto e ao longo do dia ele vai caindo para você ter sono se você acorda cansada isso é sinal que seu cortisol está baixo e se seu cortisol fica baixo você fica irritada ansiosa compulsiva e cansada se o seu cortisol é muito alto você fica ansiosa irritada compulsiva agitada muito acelerada e se o cortisol é baixo ou alto engorda então ele tem que estar no meio termo estabilizadinho senão você vai engordar e o cortisol se ele estiver muito alto você não precisa nem comer para engordar você se encaixa nesse quadro você não come nada engorda então ou seu metabolismo está muito lento ou seu cortisol muito alto ou alteração de tireoide algum desses problemas por isso que a gente precisa fazer toda uma análise para entender quais os problemas e qual causa a raiz dessa dificuldade de emagrecer dos problemas dessa base hormonal metabólica agora um dos mais importantes o sono hoje fica aqui comigo até o final porque no final eu vou dar uma dica muito especial para você começar a melhorar alguns dos problemas dessa base hormonal metabólica e é uma dica muito 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 legal tá bom então fica aqui comigo até o final olha só agora o sono eu quero te perguntar você dorme bem você tem dificuldade de iniciar o sono seu sono é picado ou você até dorme mas de manhã acorda cansada durante o ciclo do sono que nós produzimos vários hormônios fundamentais para o metabolismo como o cortisol cortisol é regulado no sono então se você dorme mal seu cortisol já fica ruim tá vendo um problema que o sono já afeta outro hormônio que vai afetando outro que vai afetando outro que vai afetando outro gente o nosso corpo é uma engrenagem lembra que eu falei da fábrica quando um funcionário falta dois tem que trabalhar dobrado para suprir a falta daquele e assim é no nosso corpo se falta um hormônio o outro tem que trabalhar dobrado e aí o sono se você não dorme bem o cortisol que fica alterado níveis de GH GH é o hormônio do crescimento e é fundamental para o emagrecimento acontecer e para você ganhar massa muscular e o GH ele não é produzido se você não dorme bem testosterona testosterona é fundamental para a energia para a vitalidade para a libido sexual se você não dorme bem testosterona também não é produzida então olha o fato de não dormir você vai ficar cansada mais compulsiva altera nível de cortisol nível de GH testosterona então entenda como o sono é importante no emagrecimento não tem como emagrecer se você não melhorar a qualidade do seu sono não digo ficar dormindo perfeito ah deitei apaguei acordei no outro dia mas pelo menos ter uma qualidade melhor passar pelas fases do sono para produzir esses hormônios então agora vocês já entendem os principais problemas da base hormonal metabólica que são tratados para otimizar e aí existem outros dois hormônios que a gente não trata eles diretamente que é a leptina a leptina é o hormônio da saciedade então quando você vai comendo a leptina chega no cérebro e fala assim olha cérebro a dona Maria já está saciada chega de mandar sinal de fome e a leptina ela é importantíssima só que quando você está muito gordinha o seu cérebro cria uma resistência a essa leptina então a leptina chega lá fica mas o cérebro ela não entra e aí você vai com fome com fome com fome com fome com fome então se você tem muita fome muita fome muita fome é porque você tem resistência à leptina e como que você começa a melhorar isso melhorar seus hábitos alimentares e com passar do tempo tem que ter um pouquinho de paciência nos primeiros 15 dias depois você começa a ter uma sensibilidade maior a essa leptina e aí uma estabilização da grelina porque a grelina é o hormônio da fome se você melhora a recepção do seu cérebro para essa leptina a grelina que é o hormônio da fome ela também controla porque o cérebro vai ter um potencial melhor de estabilizar esses hormônios ponto então falando sobre os principais problemas hormonais os principais hormônios demos uma pincelada básica bem básica sobre eles e agora então você já começou a se identificar com alguns problemas certo? aí eu falo pra vocês então por que que é importante tratar a base hormonal metabólica? sabe por que que é importante tratar a base hormonal metabólica? porque você quer emagrecer você quer recuperar sua energia disposição melhorar pele cabelo unha ter vitalidade não adoecer porque a medicina preventiva você tem que pensar a longo prazo você não tem que pensar agora eu sei que você quer emagrecer agora pra festas quer emagrecer pra qualquer evento que tem mas eu quero que você fique magra e saudável pro resto da vida e se você quiser viver sem desenvolver doenças lá na frente sem desenvolver câncer sem desenvolver osteoporose ficar com Alzheimer você precisa ter uma qualidade de vida hoje você precisa começar hoje não adianta quando desenvolver o problema alguns problemas são tarde demais outros nem tanto por isso é importante você tratar a base hormonal metabólica pra tratar a causa raiz do problema você tem que tratar a causa raiz não adianta ficar tomando remedinho pra emagrecer sem tratar a causa raiz não adianta você se apoiar se matar na academia fazer dieta cortar alimentação sem tratar a causa raiz isso é chover no molhado isso é tampar o sol com a peneira porque mais cedo ou mais tarde esse problema vai brotar de novo e vai te causar um problema e você volta a engordar você se frustra vive no efeito sanfona e fica flácida cheia enfim mas olha então agora vocês tem uma consciência diferente sobre base hormonal metabólica e aí você fica no efeito sanfona e cada vez você sofre com o efeito sanfona você piora o seu grau de resistência insulínica sabia disso? quanto mais você vive no efeito sanfona mais você vai piorar o grau de resistência insulínica e vai ficando cada vez mais difícil emagrecer se não tratar desse problema e aí você fala Renan mas tudo bem como que como que eu cheguei nessa conclusão em toda toda essa análise que a gente faz aqui sobre base hormonal metabólica e a importância desses hormônios gente faculdade não ensina nada disso não faculdade tem um conhecimento básico do básico do básico do básico por exemplo eu me lembro quando eu ia no consultório de endocrinologia que a gente fazia os ambulatórios da faculdade gente hoje eu paro pra pensar na verdade eu nem tinha pensado em falar isso eu tô pensando agora eu ia no ambulatório lá do hospital em juro de fora chegava a pessoa o paciente cheio de queixa cheio de sintoma e já tomava remédio tireoide e a gente olhava o exame e falou assim olha a dose do seu remédio tá certinha e infelizmente você tem que viver assim a gente aprende isso na faculdade olha que lixo desculpa a palavra tá gente olha que você vai viver cansada pro resto da vida mal humorada sem energia sem disposição e aí eu vejo quanto o conhecimento é falho lá porque engessado porque quando eu saí dali eu comecei a estudar sobre noturologia sobre uma medicina funcional sobre alimentação a gente na faculdade de medicina tem um conhecimento básico de nutrição tudo começa pela boca eu vejo como a história de vida daqueles pacientes poderia ter sido diferente porque hoje a gente tem um conhecimento de que não é só tratar uma tireoide você tem que tratar toda essa síndrome metabólica que essa pessoa que essa pessoa desenvolve pra ter uma qualidade de vida né e a gente fazia por falta de conhecimento por falta de instrução e aí depois de testar milhares de alunas de ver tudo que funciona o que não funciona pegar todos esses conhecimentos e somar os conhecimentos com tudo claro da medicina com tudo da nutrição com tudo da prática ortomolecular com nutracêutica com fitoterapia você monta um mega tratamento que vai trazer um resultado de muita transformação né se vocês vêm aqui me seguem lá nas redes sociais Instagram segue lá no Instagram tá gente segue nas redes sociais Instagram vocês veem a história dessas mulheres né que ai não consegui emagrecer em 45 dias eu perdi 15 quilos isso é milagre não isso não é milagre porque muita gente acha que é milagre isso é um milagre perder 15 quilos em 45 dias perder 20 quilos então nem se fala mas não é milagre quando a gente descobre qual é a causa raiz da sua dificuldade de emagrecer fica muito mais muito mais fácil você conseguir o resultado que você busca entendeu então isso é técnica metodologia e seguir todo passo a passo e tratar não tem milagre bom então quais os benefícios vamos falar sobre benefícios de tratar a base hormonal metabólica primeiro primeiro benefício né a gente tem que entender vocês já entenderam o porquê que é importante tratar a base hormonal metabólica para recuperar sua saúde recuperar sua qualidade de vida deixar de sentir as coisas como assim deixar de sentir as coisas doutor Renan sabe o que é o problema você acostumou a viver cansada você acostumou a viver mal humorada e você acha que isso faz parte da sua personalidade e eu digo não faz parte da sua personalidade não não faz parte da sua personalidade você não é assim você não nasceu assim você está assim por algum motivo então existe uma causa raiz que precisa ser otimizada tratada para você ficar bem saudável com energia exposição bem morada emagrecer perder peso queimar gordura acabar tratar a base hormonal metabólica um dos principais exercícios acabar com o efeito sanfona e aí eu pergunto para vocês tá bom doutor Renan mas como que eu faço isso então antes de falar o como você tem que entender que você precisa investir na sua saúde você precisa cuidar de você porque se você não investir hoje você vai ter que gastar lá na frente se você não cuida de resistência insulínica hoje você vai ter que cuidar da sua diabetes que você vai criar no futuro diabetes buraco é meio embaixo se você não recupera sua tireoide hoje você vai ter que tratar lá na frente um problema muito pior se você não melhora seu sono hoje você desenvolve sabia que 50% das pessoas que dormem mal irão desenvolver Alzheimer 50% se você não cuida da qualidade do seu sono hoje desculpa te falar meio a meio é caro a coroa de você desenvolver Alzheimer lá na frente então qual o preço que você tem que pagar lá na frente por não cuidar da sua saúde hoje então por isso eu digo gente cuida da saúde investe um pouquinho faz o exame procura um profissional muda sua alimentação você não sabe o quanto isso vai te trazer de benefício e não só pensando lá em doença na frente mas pensando também em autoestima se sentir bonita gostar da imagem que você gosta do espelho vou te fazer a pergunta de novo como você se sente quando você se olha no espelho como você se sente quando você se olha no espelho responde você gosta não difícil mas infelizmente isso é só só depende de você para mudar e eu digo qual o maior benefício de todos de tratar a base hormonal metabólica vamos entender qual o maior benefício de tratar a base hormonal metabólica é muito simples saúde plena quando eu digo sobre saúde plena eu digo física emocionalmente e você está feliz com o corpo que você habita que você está isso é uma saúde plena gente quando eu acordo de manhã eu vou vir trabalhar a hora que eu entro no carro eu falo assim nossa graças a Deus não estou sentindo nada tem coisa melhor do que você não sentir nada não tem nada melhor do que essa sensação de você não sentir nada não estou sentindo uma dor não estou me sentindo cansado não estou sentindo nada isso é saúde plena eu te pergunto você hoje como é que você está você está me assistindo agora você sente nada você está sentindo hoje eu não estou sentindo nada coisa boa olha que paz saúde plena tem relação com paz paz de espírito paz emocional paz física e qual a vantagem de você emagrecer tratando a base hormonal metabólica a vantagem de você emagrecer tratando a base hormonal metabólica é que só assim você vai ter emagrecimento sustentável e que seja definitivo se você apoiar somente em dietas restritivas no primeiro momento você perde peso mas por que você ganha o peso de novo porque o problema que te faz estar acima do peso está ali ainda está dormindo você deu uma dormidinha nele mas de repente ele acorda com tudo a gente faz recuperar todo o peso e qual é o melhor momento para você tratar a base hormonal metabólica antes de qualquer coisa atenção isso aqui é muito muito importante quando que você deve começar a tratar a base hormonal metabólica a partir do momento que você pensou quero cuidar da minha saúde primeiro olhar a base hormonal metabólica quero emagrecer primeiro olhar a base hormonal metabólica a causa raiz não se esqueçam do nome por que chama base hormonal metabólica sabe por que chama base hormonal metabólica porque é a base você tem que ter uma base forte para você construir uma saúde sólida plena não esqueçam o principal benefício de tratar a base hormonal metabólica é recuperar uma saúde plena e o que que vale mais você fica falando doutor Renan o que que vale mais eu quero emagrecer porque vocês vêm aqui porque quer emagrecer quer perder peso quer ficar linda maravilhosa o que que vale mais tomar um remédio para emagrecer rápido ou tratar a base hormonal metabólica sabia que remédio nenhum te emagrece não como assim doutor Renan remédio nenhum te emagrece o remédio ele vai tirar sua fome mas se você tomar remédio e não mudar seus hábitos alimentares e tratar a base hormonal metabólica você vai perder nada quantas de vocês comenta aqui pra mim quem aí já tomou remédio e não emagreceu sabe por quê porque você apoiou no remédio como a solução dos seus problemas e a solução é tratar a base hormonal metabólica né aí você fica falando assim ah doutor Renan mas eu vou fazer bariátrica tá bom mas e você cuidou por que que você tava lá acima do peso pra fazer bariátrica você tinha algum problema se esse problema não for tratado você fizer a bariátrica você vai emagrecer porque você fez uma cirurgia mas se você não cuidar desse problema aos pouquinhos depois de dois anos três anos você começa a ganhar de peso ganhar peso ganhar peso ganhar peso você não viu a hora que você viu você recuperou 40 quilos sabe por quê você não tratou o principal a causa raiz ok você fez bariátrica se você voltar a tratar sua base hormonal sua base hormonal metabólica se você tratar sua base hormonal metabólica você fez a bariátrica o que que vai acontecer você vai emagrecer e se você já fez bariátrica e começou a regar o peso trata a base hormonal metabólica que você vai voltar a perder você não é porque você fez a bariátrica e ganhou o peso que tá tudo perdido né de jeito nenhum e vamos entender uma coisa como que a alimentação afeta a base hormonal metabólica a alimentação vocês já sabem né se vocês consomem muitos alimentos inflamatórios vai alterar seu intestino que altera serotonina se vocês consomem carboidratos refinados simples açúcar um monte de farinha o que acontece pico de insulina estimula gordura e aí você cria essa resistência insulínica se você faz uma alimentação muito pesada à noite atrapalha a qualidade do seu sono você sabia que ficar comendo excesso de carne carne após as 8 da noite vai piorar muito a qualidade do seu sono pois é porque após as 8 da noite a gente diminui a nossa potência nosso potencial de digestão em 80% sabia que nossa digestão cai em 80% à noite aí você fica com a carne parada no estômago isso afeta a qualidade do sono que afeta cortisol que afeta os outros hormônios por isso cuidar da alimentação aliada à base hormonal metabólica é imprescindível para o resultado que você busca de saúde emagrecimento e aí você pergunta então tá bom como que eu vou começar a cuidar da minha base hormonal metabólica vocês tem que entender primeiro por onde começar primeiro vocês sozinhas vocês não vão conseguir claro que eu vou dar umas dicas aqui no final mas sozinha cuidar de todos os problemas não tem como porque tem que ser feita uma análise dos seus sintomas você tem que chegar para um profissional que faça um rastreamento de todos rastreio você faça um mapeamento de todos os seus sintomas como que você se sente energia disposição sono intestino acorda cansada como que você se sente após atividade física se com energia se sem energia unha pele cabelo esses sintomas e olhar para você também se você tem manchas escuras nas áreas de dobras axila virilha sabe que tudo isso está relacionado à base hormonal metabólica então é por aí que tem que começar um profissional que te avalie como um todo entendendo os seus sintomas e exames então rastreamento dos seus sintomas mas só com rastreamento dos sintomas já consigo identificar 99% dos problemas sem precisar de exames e claro os exames é uma dosagem de insulina TSH tireoide e vários outros exames há uma que se fala assim doutor Renan mas eu preciso mesmo fazer exame de sangue doutor Renan eu não vou conseguir fazer exame de sangue agora está difícil preciso mesmo não não precisa lembra que eu falei que alteração hormonal primeiramente ela está ligada a sintomas muitas das vezes os exames ainda não alteraram mas você apresenta os sintomas você apresenta esses sintomas mas existe um único problema que para tratar a gente precisa de exame e para corrigir precisa de exame que é a avaliação de tireoide a única situação que é essencial o exame de sangue é a avaliação da tireoide porque não tem como só por sintomas saber qual dosagem de medicação indicar porque a tireoide varia muito então a gente precisa ter uma dosagem muito assertiva de acordo com o resultado de exame e aí eu pergunto na hora de tratar a base hormonal metabólica onde que as pessoas mais erram e os profissionais principalmente isso que é o pior você busca um profissional para te ajudar ele só cava mais a cova ali um pouquinho só tira um pouquinho mais de terra da cova remédio esse é o principal erro achar que remédio vai tratar a base hormonal metabólica segundo erro você que tem problema de tireoide qual o principal erro? repor apenas T4 repor apenas a levotiroxina purano, levoide, cintroide, tirox você vai estar tratando pela metade porque a tireoide também precisa de vitamina para funcionar sabia? paciente com resistência insulínica ah só faz aqui dieta dependendo do grau de resistência insulínica você precisa de um tratamento mais aprofundado ah o sono né toma aqui remédio para você dormir remédio toma aqui um sedativo para você dormir isso é um outro erro sabe por quê? sabe o que o remédio faz? quando você dorme de forma natural é igual uma escadinha você vai descendo vai aprofundando o sono aprofundando até chegar lá no fundo que é o sono REM e aí você passou por todas as fases vai produzindo hormônio em cada fase depois você vai subindo e acorda você desperta quando você toma o remédio é como se você pulasse de um abismo aprofundou o seu sono e aí depois você vem subindo então nesse aprofundar muito rápido você deixa de produzir vários hormônios esses são os principais erros na hora de tratar a base hormonal metabólica que eu digo tratar a base hormonal metabólica é cuidar da causa raiz do problema e aí doutor Renan só dieta só dieta trata a base hormonal metabólica? não maioria das vezes não porque dependendo do grau de resistência insulínica eu preciso te tratar dependendo tireoide dieta não corrige tireoide dependendo sono estratégias existem estratégias de sono sim que podem melhorar naturais então hoje vocês vão aprender eu vou dar uma dica especial como já começar a melhorar essa base hormonal metabólica certo? e vocês perguntam doutor Renan mas eu estou na menopausa existe alguma situação de vida que não tem jeito nenhum pode tomar não existe situação em que a gente não consiga melhorar não existe então não coloque desculpa em menopausa não coloque desculpa em anticoncepcional mesmo estando em menopausa usando o anticoncepcional você consegue sim emagrecer e aí pergunta quais são os efeitos colaterais de tratar a base hormonal metabólica? quais os efeitos colaterais? melhorar autoestima melhorar cabelo pele unha intestino humor emagrecer sentir mais confiante as pessoas te notarem melhorar a energia porque quando você está mal todo mundo sente já viu quando chega uma pessoa pesada no ambiente você sente mal se você está bem está leve confiante todo mundo sente essa vibração que você está emitindo e recuperar a saúde saúde plena então dica que eu quero dar dica master blaster para a gente começar a melhorar a base hormonal metabólica então vou dar uma dica vou dar dicas hoje para você melhorar o sono porque melhorando o sono olha o que vai acontecer se você melhorar o sono talvez apareça invertido aí para vocês mas se você melhorar o sono se você tem queixa de memória mau humor cortisol alterado GH o sono vai melhorar GH testosterona melhora essa energia diminui a fome compulsão e células novas durante o período do sono que a gente faz o turnover celular que a gente troca células velhas por células novas que a gente renova o organismo então olha todos esse benefício que o sono vai trazer então qual dica para melhorar o sono então dica master primeiro uma hora antes de dormir evitar contato com luminosidade celular porque isso aqui emite uma luz azul e bloqueia a produção de melatonina pelo cérebro e aí a qualidade do sono não é legal antes de dormir você vai aumentar a temperatura do seu corpo por quê? um sono perfeito a temperatura do ambiente tem que estar mais fresca do que a temperatura corporal como que você vai aumentar a temperatura corporal? de duas formas você vai tomar um chazinho quente toma qualquer um desses que relaxa aí mas o objetivo é ser um líquido quente porque aí você aumenta a temperatura do corpo em relação à temperatura externa e aí seu cérebro entende opa relaxar ou você pode tomar um banho mais quente você toma um chazinho toma um banho mais quente toma um chazinho e vai deitar e uma dica muito legal pra você desvincular todo tudo que aconteceu no seu dia pra desligar seu cérebro pega um livro pega um livro e lê quatro qualquer livro lê quatro páginas se você lê quatro páginas por que tem que ser quatro? porque somente depois de duas páginas você começa a desligar de tudo que você viveu durante o dia e aí você começa a prestar mais atenção e viver a história ali do livro e aí você desliga então esse é um modo muito interessante de você começar a melhorar a base hormonal metabólica entendido? bom, meninas espero que vocês tenham aprendido muito sobre base hormonal metabólica o quanto isso é importante aperta o botãozinho de se inscrever escreve aqui no canal aperta o sininho e vai lá nas minhas redes sociais Instagram segue a gente porque lá eu posto conteúdo diariamente pra vocês então um grande beijo e cuida da base hormonal metabólica pro emagrecimento definitivo acontecer